Segundo a vítima, o carro estava estacionado perto da Santa Casa de Passos e teve o vidro quebrado e pertences roubados. O homem foi em busca de imagens para ver o que aconteceu. Repare esse homem de blusa verde, encostado em um dos carros. Outro homem está agachado perto de um poste. Ele observa o local e quando as pessoas passam, eles agem. Veja quando o que está agachado levanta. Depois que a moto passa, ele arremessa algo em direção ao vidro dianteiro de um dos veículos estacionados. Na sequência, ele enfia a mão dentro do carro e pega algo. Antes de sair, o comparsa avisa que alguma coisa caiu no chão. Ele volta e pega. Depois, os dois saem do local como se nada tivesse acontecido. A vítima está indignada com o caso, que é investigado.